Obrigado, Renato. Liquidei tudo e comprei tudo em Bitcoin a 44 mil dólares e virei evangelizador. Olha só. Tem mais um aqui. Comprei Bitcoin em 2013 e 2018. Liquidei em 20. Só entendi quando ouvi o Renato. Então, o Renato está evangelizando o pessoal. Tem mais. 1.455 satoshis aqui. Qual a melhor forma de obter uma renda passiva em Bitcoin, Renato? Rapaz, é muito difícil você obter uma renda passiva em Bitcoin. Renda fixa é difícil. Se você quiser ter uma renda variável em Bitcoin, você pode colocar uma parte na ANI, não é isso? Buscar uma rentabilidade na ANI, que geralmente está abatendo sistematicamente aí dólar. Mas você também tem risco. Não é uma remuneração gratuita. E uma outra estratégia... O ANI que você está falando é no nosso FB Calls... Isso. Você vai pegar os calls lá do professor Fausto, botar no robozinho e deixar o robozinho trabalhar. Ele sistematicamente tem dado resultado, mas tem risco. Inclusive, tem risco de custódia do lugar onde você vai deixar o seu Bitcoin. Não é... O professor pode estar 100% certo e você perder seu dinheiro, não é isso? Você tem que ter noção dos riscos que você está correndo. É... É... E, além disso, tem outras operações que podem trazer... Que podem trazer rentabilidade ao seu Bitcoin. Mas, como está escrito na Bíblia, qualquer tipo de retorno é proporcional ao esforço e risco. Se você entende o que é uma call... Você pode... Rapaz, tem call agora de 100 mil dólares de Bitcoin para dezembro, bicho? Pagando 3, 4, 5%. Está ruim? Hein? Se o Bitcoin bater 150... E se o Bitcoin não bater, você bota 3% de Bitcoin no bolso? É... E cash and carry? Bote aí quanto é que está cash and carry, quanto é que está o funding. Os caras tendo retorno aí, você vendendo Bitcoin futuro, botando 11, 12% líquido de dólar no bolso. Está ruim? Hein? Maravilhoso. Agora, é isso. Exato. Para você fazer uma operação de cash and carry, você tem que entender o que é um cotango, o backwardation. Você tem que estudar isso. Se você se meter em qualquer negócio na vida sem estudar, é vaga, não é isso? Aí vai refumo, não é isso? É ou não? Contando o backwardation, moçada, não é nome de animal da África, não, viu? Contando... É, você tem que entender o que está fazendo, senão é vaga. A maioria das pessoas fazem trade de opção... A maioria das pessoas fazem trade de opção, acontece o quê? O cara não entende direito o que é call put, só está vendo que está variando um motão. Hein? Não está em opções. A maioria das pessoas que faz trade, acontece... É matéria, né? É, matéria, né? É o que eu falei com o senhor na conversa de ontem, né? O cara que eu conversei, o cara falou assim, a maioria das pessoas na vida não compreende, não compreende e não aceita o conceito de stop loss. Ele continua no erro até o fim. É isso. A maioria das pessoas criticou que você botou um post de estou saindo, estou entrando em 20 minutos. Rapaz, para mim, é um motivo de elogio. É uma comprovação de que você não tem vergonha de mudar de ideia publicamente e afirmar que você estava errado, mudou o cenário, meu irmão. Você não vai... acabou, não é isso? Graças a Deus, né? Não tem problema nenhum. Assuma publicamente que eu estou errado, eu não quero perder dinheiro, não é isso? Exatamente. Eu tenho milhares de operações feitas e trocentas cagadas que eu fiz no meu trade que sedimentaram aqui com as coisas que... Não, inclusive não tem problema nenhum. Peraí, Rodrigo, o mercado é para comprar ou para vender? É isso. Pois é, eu vou... Uma hora é para comprar, outra hora é para vender, meu. É assim que funciona. É assim que funciona. Se for cair, a gente vende, cara. Não, inclusive... A pergunta não é essa. Renato, sabe qual é a pergunta? O que você está achando do mercado? Eu não acho nada, cara. Se subir, eu compro, se vender, eu vendo e estou nem aí, pô. É isso. Inclusive, você pode errar mais do que acertar, contanto que você ganhe mais quando você acerta, do que quando você perde e quando você erra. Não tem problema nenhum. Você pode errar 60% das vezes. Se você perder 1% cada vez que você errar, você ganhar 10% cada vez que você acertar, você está no lucro, não é isso? É isso aí. Pessoal, só para fechar aqui, pelo menos umas 5 pessoas aqui mandaram uns mil satoshis falando que é uma querelinha aí para vocês beberem um ponche na madeira lá que vocês falaram, tá? Então, recebendo... Ano que vem! Ano que vem! Boa! E é isso aí, a última aqui, ó. 6 mil satoshis aqui também. Renatão, qual a quantidade mínima de satoshis para viver dignamente? E eu quero completar essa pergunta aqui do cara com um conceito aí. Ninguém jamais terá comprado o suficiente de Bitcoin. Mas é com você, Renato. Vai lá. Antigamente, quando existia yield, quando existia juros positivos, a independência financeira era definida, por quem estuda por isso, como 300 vezes o seu consumo líquido mensal em investimentos diversificados. Só que não existe mais investimento. Existe perda fixa e perda variável, né? No sistema convencional, você toma pau da inflação real, que é a base monetária, em qualquer lugar que você vá, descontado o risco. Então, não existe mais isso. Eu acredito que se no futuro voltar o juro negativo, ou antes disso, quando as pessoas conseguirem fazer... Como o Bitcoin é um colateral supremo, eu acredito que em poucos anos vão ter plataformas que você vai conseguir facilmente fazer um colateralizado, como você faz na Rispa. Pega reais, pega peso argentino, porcaria. E você faz o empréstimo nesse lixo, utilizando o Bitcoin como garantia hoje. Mas o Bitcoin não é bom para isso, porque o Bitcoin é muito volátil. Na hora que você fizer contra uma carteira diversificada, sei lá, hipoteticamente, um terço de ouro, um terço de dólar, um terço de Bitcoin, não é isso? Ou um quarto de ouro, um quarto de dólar, um quarto de Bitcoin, um quarto de SP500. Contra real. Quantos anos você perderia uma carteira dessa? É muito difícil, né? E a perda seria bem pequena. Então, quando você conseguir fazer empréstimos colateralizados contra uma carteira diversificada de Bitcoin e de ativos colateralizados de Bitcoin, provavelmente, com muito menos do que 300 vezes o seu consumo líquido mensal, você vai poder aposentar, mesmo sem existir investimento. Porque a sua dívida, em termos reais, vai perder sistematicamente do principal que você está utilizando como principal colateral da dívida. Eu acredito que isso vai acontecer no primeiro momento. E no segundo momento, o juro vai ser restituído, o juro positivo vai ser restituído em mercados como, por exemplo, o Nod Lighting. O cara rodar Hot Wallet, mas nessa segunda camada, né? Fed Mint. Eu acredito que vai ser restituído o mercado de funding e tal. O cara rodando o computador na casa dele, que hoje não existe. Esses mercados são altamente especulativos e experimentais. O risco é altíssimo, né? Inclusive, o cara do Fuck the Money, acho que o Hugo, porra, perdeu vários Bitcoins com isso, né? Eu não sei. É isso, 300. Veja, eu não sei quanto é vida digna. Vida digna para algumas pessoas é mil reais, vida digna para algumas pessoas é 10 mil euros, não é isso? Tem que ver primeiro o que ele acha que é de vida digna. Quantas pessoas ele sustenta, quantos filhos, quantos esposos o cara quer ter, não é isso? Onde é que ele quer morar. Aí você multiplica isso por 300. Você quer ter uma vida de mil reais por mês? É 300 mil reais. Você quer ter uma vida de 100 mil reais por mês? É 30 milhões, não é isso? Agora, não adianta ter 30 milhões no banco. 30 milhões no banco, sua riqueza está diminuindo. Você tem que ver onde é que você vai colocar esses 30 milhões e como é que você vai gerar yield a partir dos 30 milhões, não é isso? Pronto. Mas, olha, tem uma pergunta aqui para você, Renatão. O que você acha da teoria que levanta a hipótese do Bitcoin ter sido criado pelo próprio governo americano? O Bitcoin utilizou várias tecnologias, usou várias tecnologias que foram desenvolvidas pelo governo americano, como o Shadow 256, que a gente conversou aqui, inclusive com o outro gênio aí, lá do de Recife, que o senhor convidou aqui, Carnona. A questão é a seguinte, se eu chegar para o senhor e dizer que a geometria foi criada por um pedófilo, você vai deixar de usar a geometria? Se eu disser que os veículos foram criados por um cara terrível, um adorador do satanás, não é isso? Um espancador de mulher, você vai deixar de utilizar carros? O Bitcoin, ele é uma invenção que é neutro. Ele não tem como a maioria das coisas, as coisas são neutras, quem tem valores são pessoas e o valor pessoal do criador é indiferente, até porque o Bitcoin que nós temos hoje não é o Bitcoin que foi criado, existe uma coisa chamada BIP, Bitcoin e provavelmente proposals, não é isso? Já foram centenas, o Bitcoin já foi modificado e corrigido centenas de vezes, não é isso? Sempre com consenso, o que ele é, né? Decentralizado. Pois é. Tem uma pergunta para mim aqui, eu vou responder. O que acha da narrativa, você acha que a narrativa de IA ainda está forte para valer a pena a compra por agora? Eu acho que IA tem muita coisa para acontecer ainda assim, eu acho que a gente tem que ficar de olho aí em vários tokens de IA, porque tem muitos deles que, aliás, nós estamos de olho lá, a nossa equipe está de olho. O senhor acompanhou o preço da NVIDIA hoje? Rapaz, o balanço dos caras ontem aumentou 800% a previsão de lucro, foi um negócio brutal, hein? Carregou a SP500 nas costas, não foi? Está aqui a bichura. O quê? Que loucura, os caras acertaram na lotoria da ronda. NVIDIA nos últimos anos aí bombou, hein? É, olha só, vamos ver aqui, de 2015 esse fundinho aqui até agora, tatá, tará, tati, 1.600, desculpe, 16.500%, 16.000%, um pouco menos, é? É, nada mal, né? Parece cripto, não é verdade? Tem muitas pessoas... Quanto aqui para você, para compra mensal, qual a estratégia mais adequada de comprar Bitcoin periodicamente? Alguma sugestão, Renatão? É, tem muitas pessoas, o senhor vai, o senhor vai, vai criticar a minha resposta, mas muita gente defende o DCA, eu não faria isso, não. Quando o Bitcoin passa do mais múltiplo, né? Quando passa da média dos 200 dias, que bolha, considerando lá a definição gráfica, né, de bolha, quando passa duas vezes o desvio padrão do ativo, né? É, quando passa de duas vezes o mais múltiplo, eu vendo a faixa de isenção. E se ele cair do mais múltiplo, eu vou ter gordura, inclusive, para comprar abaixo da... Isenção é 35 mil reais, o Renato bota 35, eu conto no bolso, e vai comer a carajé lá... Mas nas corretoras nacionais, nas corretoras nacionais, nas corretoras de fora não se aplica essa faixa de isenção, não, viu? Na corretora de fora, se você tiver um outro passaporte, um outro documento fiscal, é melhor você botar, viu? Na corretora de fora não se aplica isso, não, viu? O quê? É melhor você o quê? Se você tiver... Se você tiver um outro documento fiscal, um outro documento fiscal qualquer, não tem pessoas que têm residência em vários países, não tem múltiplas residências, não é? Ainda tem o Império Brasileiro reconhecido no Brasil, né? Sim, mas se você tem Bitcoin numa corretora estrangeira, se você vender 35 mil reais e declarar aqui, você declara e paga o seu DARF e pronto, está tudo certo. É, ou não. Se você tem várias residências, você pode declarar fora, né? Como atividade fora, que não foi no Brasil, né? É, pode ser. Inclusive, dependendo do volume que você negociar, pode, inclusive, valer a pena deixar a conta lá no nome da pessoa jurídica, não é isso? E declarar dentro da pessoa jurídica lá, né? É, domicílio fiscal já é mais complicado. É para a semana que vem que nós estamos, vamos estar falando com nossos amigos aqui do Declare Cripto, viu, Renatão? Não perca. É, antigamente, até ano passado, existem duas leis tributárias, né? Tem o princípio da anualidade, geralmente uma lei tributária só pode valer no ano seguinte que ela foi criada e tem uns 40 dias antes, né? Até o ano passado, esses 35 mil se aplicavam em qualquer lugar. A instituição normativa 888 tinha aplicação universal, só que veio uma lei especificamente para investimento no exterior. E eu acredito que o entendimento da Receita Federal vai ser que corretoras no exterior são investimentos no exterior. Nesse caso, o ideal era meter um outro documento fiscal lá que não fosse o seu, senão vai ter que pagar imposto. Mas voltando, é, 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 inclusive a questão mais ainda importante do que o imposto é o dever de reportar, porque nas corretoras nacionais o dever de reportar é da corretora. Nas corretoras estrangeiras o dever de reportar é seu, meu irmão. Você tem que entrar lá e baixar o programa de declaração e não é uma coisa simples. Se você já preencheu um DCCAP alguma vez, é 10 vezes mais complicado. É isso, isso aí não é fácil de fazer, não. Vai ter gente, inclusive, vendendo esse serviço aí, viu? Vai ter um monte de contador aí vendendo esse serviço, não vai, não? Com certeza, é. É isso aí. É, 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 é complicado, né, para quem faz trade de criptomoedas em corretoras fora do Brasil, é complicado. Tem que saber se vai estar... Ou apostar na sorte, né? Muita gente faz, não declara nada, né, e você está apostando que o governo não vai ter acesso a isso, né? E para isso, mais uma vez, é bom não usar a Big Tech, não abrir conta usando o e-mail de Big Tech, o governo acessa tranquilamente, sem mandado, tem, tem, os caras dão mais tertio de tudo, não abra sua conta em nada disso, com o Gmail, com o Hotmail, com nada de Yahoo, rapaz, é bom você ter o e-mail realmente privado, que você não deu o seu CPF, não é isso? É bom você usar a VPN, para nem a empresa direito não saber de onde você está acessando, esses cuidados de OPSEC são fundamentais, inclusive, para você reduzir seu risco legal, né? É, meu moçada, fez que operar cripto é mole, é? É, não é mole não, viu? Muito bem.